Sempre bom lembrar que está liberado, mas não obrigado. Então, algumas escolas, os CEMEIs, por exemplo, podem até não reabrir, viu, Marcelo? Por isso que a gente vai conversar agora, para tirar todas as dúvidas, aqui com a Grécia Pessoni. Ela é diretora de Vigilância Epidemiológica, de Epidemiologia, né? Toda vez que a gente conversa, eu fico perguntando de novo, Marcelo, que ela sempre traz essas informações para a gente. A preocupação dos pais, das mães, além de precisarem trabalhar, também tem a questão das regras de Vigilância Sanitária, por causa do coronavírus. Como é que fica? Só as escolas particulares voltam hoje, os CEMEIs também já reabrem. Como que fica? Bom dia, Grécia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Esse decreto, ele permite a reabertura da educação infantil de 0 a 5 anos. Então, é uma permissão, não é uma obrigatoriedade. Então, fica a cargo daquele berçário, daquela escola, a possibilidade de abrir ou não. Em relação aos CEMEIs, nesse momento ainda não serão abertos, né? O CEMEI, ele tem uma realidade diferente das creches privadas. Então, a quantidade de crianças por sala, ela costuma ser maior. Então, eles precisam de um tempo maior para se organizar em relação a essas aberturas. Certo. E em relação às medidas de segurança para essas crianças, em relação a essas medidas de saúde mesmo, por causa do coronavírus? Bom, todos os berçários e creches devem fazer o retorno com apenas 30% da sua capacidade. Então, se aquele berçário tem capacidade para receber ali 100 crianças, podem retornar somente 30, né? Aí, por exemplo, tem que obedecer o distanciamento entre as crianças, exceto entre o professor e os bebês, né? Que a gente sabe que isso não é possível. Crianças com sintomas gripais não devem ser levadas aos berçários e se forem levadas pelos pais, a direção do berçário vai recusar em receber essa criança. Não devem levar brinquedos de casa e não devem haver brinquedos para compartilhar ali no berçário. É, Marcelo, fica bem complicado, especialmente quando a gente fala da educação infantil, porque as crianças gostam muito de interagir, elas gostam de brincar e nessa idade elas gostam muito de trocar os brinquedos, né, Marcelo? Eu fico, estou pensando aqui, na boa notícia. É uma boa notícia, porque quando começamos a pandemia era só notícia, só informação de escolas fechadas, comércio fechado, shoppings fechados e a gente não tinha nenhuma expectativa de melhora. Isso é sinal de que a situação está evoluindo para melhor com relação ao coronavírus aqui no estado de Goiás. Gostaria, inclusive, que a Grécia falasse qual é a situação de hoje, Juliana. Estamos em queda ainda, é uma queda acentuada. Como é que está hoje a questão da Covid aqui na capital? Certo, Marcelo, lá do estúdio, está falando o seguinte, Grécia, que a gente sempre trouxe notícias muito negativas a respeito do coronavírus, essa é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo traz preocupação, porque a gente está falando das nossas crianças e elas sempre foram um alvo, um foco por causa da transmissão do coronavírus. Agora, conta para a gente o seguinte, Grécia, qual que é hoje a situação real do coronavírus aqui em Goiás? Bom, em relação a essas crianças, é importante a gente comentar que é uma permissão. Então, tem famílias em que as crianças já tiveram a doença e tem famílias que não conseguem, os pais não conseguem trabalhar porque não tem um familiar próximo para deixar essa criança. E a gente tem visto situações de risco, que a gente fala aquelas mães crecheiras. Então, situações em que vizinhos cuidam de 10, 12 crianças, a gente tem identificado essas situações aqui. Então, na clandestinidade, isso tem trazido mais risco para essas crianças. E, em relação à curva, a gente está, sim, num momento de queda, mas não estamos numa situação tranquila, de fato. É uma situação que ainda exige muitos cuidados. A gente está começando a cair aí na curva, tanto em relação ao número de óbitos, quanto de internações e casos novos. Mas ainda estamos numa situação de alerta. Tá certo, Grécia. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, daqui a pouco eu volto para falar de mais uma etapa de testagem na região noroeste de Goiânia, viu? Tá ok. Só para a gente encerrar com a Grécia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta rapidinha com relação às crianças maiores de 5 anos, adolescentes, jovens, também pessoal do ensino médio, ensino fundamental, ensino superior. Tem alguma previsão? Tá certo. O Marcelo voltou com uma pergunta, Grécia. Ele quer saber em relação às crianças maiores, pessoal do ensino fundamental, do ensino médio, como é que fica? Tem alguma previsão para a volta para eles? Não, em relação ao ensino médio, ficou a cargo do COE estadual determinar a data de acordo com os indicadores epidemiológicos.